O astro da seleção argentina Lionel Messi foi condenado pela justiça na Espanha por uma fraude de mais de 4 milhões ao fisco do país europeu. O jogador do Barcelona e o pai receberam a sentença de 21 meses de prisão, mas dificilmente vão ser presos porque as penas são inferiores a dois anos e eles não têm antecedentes. Ambos foram julgados no mês passado por um tribunal de Barcelona e a sentença recai sobre a arrecadação dos direitos de imagem do jogador por meio de uma rede de empresas em paraísos fiscais. A justiça espanhola anunciou ainda uma multa de 3,7 milhões, sendo 2 milhões desse valor somente para Messi. Durante todo o julgamento, a estratégia da defesa foi desvincular o atleta de 29 anos dos supostos delitos cometidos. Messi afirmou que se dedicava apenas a jogar futebol, ignorando por completo como era administrado o seu dinheiro e os contratos que assinava.